Música 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 Muito obrigado por nos, meu presidente. Deu dois horas aqui, nós vamos conversar com um par de pessoas E a par de pessoas, não está? Sim, é uma pessoa aqui, eu venho com a classe 1 Super, super talentosa, não é? Tudo está seguro, seguro Nós vamos conversar com o nosso projeto aqui, Nós vamos conversar com a arte matter Então, de ano passado, nós recebemos pessoas aqui com diferentes projetos Não gostam de sim, não é? Nós vamos falar com a arte de baile Nós muito نے que, talvez não tivessem oportunidade para por experiências aqui Então, isso aqui tem outro tipo de projeto, com a mesa, Então, eu vou me olhar, o cara, o cara, Josefina Ferreira, pero carinhosamente, não sei, é mais fina Fina Dance Nós é mais fina dance Eu conheci como Fina Dance, e tem um ex-alumno que está cargando o projeto aqui, fantasticamente, então é a Charité Chari Oliana. Feliz Muita, feliz Muita, bom dia, Happy Wednesday! Happy Wednesday! Fina, outro tremendo projeto que você está basicamente, Dance and More, é a foundation, é a fundação que está basicamente entre outros que te ajudan nos muito, que vai nos disponer de baile regular se acabou, mas isso aqui está um outro projeto. Conta-nos um projeto aqui de Art Matters, então nós conhecemos outros projetos através da ANA que é o âmbito de baile também. Sim, isso aqui está um projeto que nós tomamos no lugar no Oktober, então um mês aqui está, é promessa. Sim, sim, isso aqui está muito bom. Eu acho que é uma vacância de outubro, que é muito importante. É um projeto educativo, então é um tema de pubertura, então é muito importante. Eu acho que é muito importante. Então, é verdade, então é verdade que nós começamos a desenvolver identidade, e muito inseguridade também. Então, como sempre, com o nosso projeto, o nosso gosto, tem parte educativa envolvida em gente, mas é uma parte legal também, mas usando arte, baile, drama e música. Então, é uma cooperação com o Música School. Então, é muito importante. Então, é muito importante. Então, é muito importante. Nós temos 13 projetos, nós temos 13 projetos junto com a aprendizagem da Academia Artes. E o projeto aqui em Ananã, que é uma transição para a Bairro Cláss. Então, é muito importante. Eu não tenho uma coisa para mim. Não tenho inseguridade. Não tenho um problema. Não tenho um problema. Não tenho um problema. É um problema de uma escola pequena para uma escola grande. Então, eu não tenho um programa. Não tenho um programa, naturalmente, que é um programa que é acabado. viram que os menores negativos também. Exatamente. Você sabe que é uma maneira que o nosso canal é isso aí. Exatamente. E também essa arte é muito importante. Não somente para o homem, para nós como adultos também. É o mais importante mesmo para praticar qualquer tipo de arte. Porque a gente quer que a roupa se torne, a rabia, você possa sair de um pintamento, você possa sair de um baile, você possa sair de uma música, você possa sair... E em vez de nos sentar, mata outro? Ou de um da outra? E também está com caibucinho, também está pintado. Exatamente. E é uma roupa social também, não? Para o baile botar junto. Bota junto. Bota banheiro de outra maneira. Então é uma roupa saudável. Fantástico, não? É uma grande ideia. Bonito projeto. É uma maneira sempre para o nosso projeto. Olá, minha mãe. A Charité conta-nos um dia de dia. Bota quanto tempo. Boa fã para o baile. Quanto tempo. Boa tinta que está sendo a hora aqui. Boa bimbeca o sol. Então eu mandei um estágio. Bota correndo para o projeto. Então, não esqueça. Turcos de chave. Boa bimbeca. Ok. Minha minha mãe é Charité. Charité Oliana. Minha minha mãe é uma ex-alumina de fina. Ainda também estou com caibucinho. Minha minha mãe é uma ex-alumina de fina. Minha começou com o baile em inglês. Então, hoje, minha mãe começou a crescer. Então, para afinar minha técnica, para me seguir crescendo, para me seguir mais. Minha minha mãe é uma ex-alumina de fina. Minha mãe é uma ex-alumina de fina. Minha entidade que Kia fez Parques de Dança. Essa é uma ex-alumina de fina. Minha ameaçou com Street Dance. Se para modem. Maqueise eminge 어디Impa. Ex-alumina deença, Belém. Since minha mãe, o meu filme é SIme, Tá evidence aí? Having dessa programação. Então, terminamos jazz, modern, ballet. EstDissee, customamos equipados. Sois equipados para a faca da clareza. objects attendi para a faca da academia. Então, eu tenho batido. Meu trabalho se ap увидеть. Mulho de técnicas,pat Investigar em disciplinar. Docentas são. Vão me furan as máquinas. Então, ok, me tem interessa para bailar algo mais para o baile. Quando o problema é que ela vai estudar rearte, com a mina, sim. A mina, secretamente, deep down, me saca o nó, bailando o que baila. E depois de dizer, eu me disse, mama, ela não tira nada. Segura, mas sim. Sim, mas quando eu falo uma, meu pai está com a minha docenta lá no final, me tem interessa para fazer audite. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou preparar a chão para eu deixar. Exatamente. Eu vou preparar. Para a minha amiga, vai fazer o que está. Eu vou fazer noício da área de dois anos. Eu vou te manter Fragen para o que está. Eu quero compartilhar com a minha direita da da Oplai, ela é o que está trabalhando. Eu vou fazer toda a Codarch, na coelha da Monseca, o que está. Eu vou fazer uma revista pra quem eu secretar. eu vou fazer uma revista que terminam. Eu vou te fazer uma revista que eu que estou fazendo. Então, as pessoas que estão indo em uma revista com a minha audição. Eu vou te fazer uma revista com a que eu sou. Você, você está para ver. Ela é essa, é uma revista. Eu vou te ver. Quando eu peguei, eu comecei na minha vida e vim para o meu externo estagio, que dura cinco minutos. Então, de parte dessa, eu estou organizando muito com Fina e o projeto aqui. Fantástico! Vamos nos dar um pouco de detalhes sobre o que você trata o projeto, o esquema, a cultura e cena. Como é que você conhece o que você conhece? E não sei nem o que não conta, não está de uma academia de arte, um teatro, um baile, um conservador. Mas com a vida, dia a dia, o que não sabe de televisão, é película FAME, Dance Academy, outras coisas. O que não sabe de televisão, não sabe de televisão. O que está contando, não é? Não pode ir embora, não é? E o balé com as pessoas. Então, como é que você está ensinando, fazendo algo que você gosta de cinema tanto? Isso é ótimo. Eu não vou acabar com as pessoas. Então, você tem um e-book, você sabe? Bem, o cinema é que você gosta de ver o que você gosta de inglês e dança. E como? Em primeiro lugar, você tem que ver um docente, um docente. Então, se você gosta de ver muito o que você faz, não. você pensa assim não. Eu recomendo uma academia de bal 17, quando você gosta bastante, não vai pensar assim não. Eu tinta-me a preparar equipado, aqui você saiu com teoria e vou em pedagógico que você saber como você tem que falar com você, você diz assim. Didacticamente pode entender como você está aprendendo mas como você vai te dizer? Que tipo de balde é tur? Mas como isto, o ensino, a história da bala, a filosofia da dança, a cultura filosofia, em vários outros anos, a anatomia, a força muscular, a força, a força, a força. A anatomia, a gente começou, a gente começou, a gente começou, a gente começou a trabalhar, a gente fez. Sim, sim. Mas a gente tem que fazer parte A para virar docente de baile. Exatamente. Então, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender e aprender. A gente tem que entregar reflexos para a gente. A gente tem que bailar. A gente tem que dançar. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender. É um salmão completo. Eu acho que eu tenho uma ideia. Sim, sim. É muito importante para a gente fazer perguntas. A gente explica a gente. A gente tem que falar com quem está interessado. Se a gente vê ela, ela vai lá. E você acha que ela vai lá. Não! Ela errou na caixa. A de todos os dias. Então, contamos agora, é parte de E, é um projeto aqui, é a comissão dia 9 de outubro, acaba a gestão, está uma parte de E, parte de logística, então, nós estamos olhando para que escrevemos na ajuda com E, é parte de E logística também. Ok, então, a maneira fina, isso acaba a estar no 9 de outubro, é o que dura de 8 horas para a metade de 1, é uma pessoa que escreve em, não pode ser assim, não pode ser para a fina de dançar, escrevemos num número, em nós, na Facebook, nós temos um e-mail adreço, ou para mandar um inscrito, número, número de telefone, quanto é muito tempo, o número de alunos que escrevemos aqui, e também tem um lugar na Música School, então, é importante passar, central, sim, verdade, então, para também o número de telefone, e você pode ir livremente para o setor na 736-5104. Correto. Então, a cintura e a costa, como você, não se passa na televisão. Ok, great, great. Para fortificar. Fantástico. Agora, Afina, você sabe que tem problema? Você está organizando esse tipo de projeto aqui, algo que você segue, posso me indicar que você chegou bem, porque nós estamos aprendendo, nós somos muito, especialmente a área de banda, de uma maneira de projetar para participar da arte de baile. E você sabe que estamos aqui, onde você vai repetir cada um ano ou cada um, dois anos? Nós vamos repetir cada um ano. Então, é só um tipo de linha dentro, que cada um é bem, mas cada um ano é bem, porque a área anterior, o nosso foco é sempre que a banda de baile, porque o nosso tipo de linha está passando. Mas nós vamos repetir que a gente tem que fazer banda de baile para esse projeto. Então, não está para um trame, não está pensando, bom, você está quieta na banda de baile só, você tem que ir para cima também, ou para baile. De fato, eu sou uma pessoa que a gente tem que ir para lhe. Nós nos 이해amos aqui no ano passado. Eu falo em montanhas, mas nos anos anterior, nós falo, a gente tem que ir para o Vespas com o Barber, e nós falo até lá também. E a intenção... Você me acorde a ver lá, com isso. Sim, com o Faixa também, em 2014, o Faixa com o Juneiro, e para a gente. Mas a intenção está aqui para o Sol, anualmente. Então, cada um é da repetição. Então, eu imagino que a profissão aqui, durante um bloco da minha carreira, da minha trajetória, dando, educando-nos muito na área da arte aqui, você tem muita razão a dar um stick, então, talvez, interesse, não está tendo, você tem muita razão, está bem de alegria, então, você tem muita profilidade, muito bonita, muito bom mês. Uma não está no momento aqui, então, como é que o seu sentimento não está para o mundo aqui da arte, do baile aqui na Korsou? É um dobro. De uma banda, a gente precisa crescer, ela desenvolve, mas, de uma banda, a gente quer pegar um caminho. Mas, sobre a roupinha, está dois, não? A roupinha ainda não está mirando o valor agregar para a arte, então, eu estou me perguntando sobre a arte de baile. Então, se eu estou me perguntando sobre a música, se eu estou me perguntando sobre a arte visual, com o seu pintamento, repa, isso é muito fantasia. Eu não estou me perguntando sobre a arte, mas eu não estou me perguntando sobre a arte, mas eu estou me perguntando sobre a arte de baile. Eu estou me perguntando sobre a arte de baile, mas eu estou me perguntando sobre a arte de baile. É uma banda de baile onde está na época,EP que é isso. É uma banda de trabajo queMA. Eu soubo de estudia para depósito ou advogado, como eu estou me perguntando doństão ou advogado, localização, e expertise é uma banda que eu estou me Silvaно pedindo, e como eu estou me perguntando sobre 10,000 aqui, Eu os falei até ali, o chamado de Instagram em volta a câmera estrada? As pessoas falam que as pessoas falam, os perguntaram estão nesse lugar, Então, eu quero a informação e a nossa careça de isso. Eu pensei que no programa, a gente já explica que o DG é um rabio de lei, que eu tenho invertido em isso, para ganhar o conhecimento, para ganhar o lixo. De maneira que eu tenho o diploma de rabio de lei. Então, eu quero informar o povo que eu vou para o bairro, que eu vou para o bairro e que eu vou para o fichinho. Eu vou para o fichinho para o baile, que eu vou para o bairro, que eu tenho o respeito. E a hora que nós temos que passar, então, começamos o teatro também, a gente senta para o arte. Com o bairro é um evento, e aí? Miri, me dá um trago na final, mas não mencionei, assim, um trago. É o tessador. O Acme da Quere, nossa apresentação, Esperança, serve como um catalisador. Ela ajuda, por exemplo, o nosso Ministro de Cultura, Al-Kalei Valei, a invitar a nossa cultura para não ser um trabalho, e para não ser um trabalho, e o valor de um teatro, a nossa escola, a nossa escola, a nossa escola, a nossa escola, também no World Trade Center, com o teu respeito, é um auditorio, é uma capacitação para um teatro. Eu quero que a apresentação que nós fazemos em junio, ajuda para que agora que a gente trabalha, a gente, a gente, para o teatro, bem-vindo. Então, eu sei, muito obrigado a Deus. Agora que nós estamos bem, e eu quero que isso seja bem bom, com o nosso Ministro, e toda a gente, quando a gente está entendendo o teatro, nós estamos bem, um teatro, porque não é um teatro também. Então, é um teatro, um teatro, também nós temos um caso para expressar. Então, seguro, pessoal, tu rende por acordar no primeiro momento, quando não é de um teatro, de um teatro grande, então é, a gente está amando da corda. É, pra mim, a gente ama o cinema, então, tu rende de uma experiência, outra, tu rende por acordar. Quando não é de um teatro, não é de um teatro, não é de um teatro, mas é um teatro grande, com uma mídia lisosa, com uma empresa, Todos eles têm experiência em seguida do mundo de arte, teatro, bailes ou música, mas não tem que acordar, sim. Então é lamentável que nós tínhamos experiência e não tínhamos oportunidade de experiência para um bloco de uma geração hoje em dia. Então, nós estamos 100% atrás da ideia de um teatro que pode brindar esse tipo de oportunidade para a nossa comunidade aqui. Então, o projeto aqui sempre é muito grande. Nós estamos contentos de trabalhar com a Música Expo CCC, um lugar central em Amastad, um lugar também. Então, isso é algo grande. Então, esse tema também trata-se de um desafio que nós tínhamos entre edad de 9 e 13. Sim, sim. É a transição para a briga. Então, se nós podemos canalizar energia de uma forma positiva, vai vir algo mais bonito. Sim, nós vamos virar mais forte e resiliente para a cultura e influência negativa. Nós vamos parar em pé, nós vamos virar forte, então nós vamos virar um bom cidadão e estar aqui. Externo, na mente e na cor. É importante. É uma maneira de virar arte, música em qualquer forma. De arte, isso ajuda, não? Eu tenho virar uma coisa para a Turin. É tipo, virar a Chari ou Barış de Koch ou qualquer outro. Não, não, não. Mas, é positivo. É um processo de tração, não? É disciplina, é um time de trabalho. Isso ajuda a forma muito. É parte social. Então, aqui está o telefone do E-Games. Sim, sim. Fantástico, Jari. Vamos fazer alguma palavra que eu vou agregar. Boa, eu estou muito contento de estar aqui com cinco longas. Sim, sim, sim. Bom, eu estou passando a Hopi grade. Eu estou passando a Hopi. 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 Sigaик. Sim. Sim. Sertiu que eu estou passando a Hopi. Eu tenho um propósito, vive a vida aqui, e depois está um, sostenha um para um e outro. Agora, não para outro, só para um mês para um mês, mas isso aí eu vou ajudar um e outro. Então, follow your dreams, follow your passions, traja tudo, seja disciplinar e seja envolver para outro lado. É fantástico, amém. Minha, você é muito orgulhosa, não? É fantástico, maravilhoso, maravilhoso. Então, eu não sei, é coisa de nós, não é aqui, não passou. Minha entrevista aqui, estava perfeito durante esse mês aqui, quando estávamos celebrando, parando um parque, um rato, chega um mês de cultura, um mês de turismo, então, é tipo de projeto aqui, tipo de pessoa aqui, está assim nós, como o povo, grande, de verdade. Porta, passou nós estávamos a mirar na altura, não estávamos nem um pouco jovem, mas queremos também, é incrível, então, estávamos fazendo um coisa incrível, meio de diferentes projetos que nós temos através de aí, né? Então, isso é um dia aqui, o Art Matters, então, já me chamam, passa na fina dance, fina dance, fina dance, para nós, de fato, o povo, então, nós vamos lá dar uma informação aqui, então, é tempo de horas, quando você já estávamos, então, é uma grande oportunidade, então, não tem muita muita aspiração, para música, A cultura é só com o baile, não pode ser um enteque, então é algo mais grande, é algo mais bonito, mas tem diferentes profissionais que cuidam e ajudam e formam-se aqui. Nós temos de 9 para 13, mas é uma etapa muito crítica. Fina, obrigada por tudo que você fez. Obrigada, Nabo. Obrigada, Nabo. Obrigada, Nabo. Obrigada, Nabo. Então, para que posso começar? Você tem o meu número, você conhece o adresse, já vem o número 5. Você está aqui, não está? Masha, 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 danke. Você está bem-vindo. A televisão aqui está para nós, é interessante como vocês conhecem o The Art Matters. Nós começamos com Charité, nós começamos com Josefina, Fina Pereira, Fina Dance, Fina Dance. E eu vou permitir nós, é pausa comercial aqui, ora nós regressar, nós temos mais música, mais coisas de arte, mais coisas de bendição, Pavo, não vai não camina? É thatido, não vai não caminhar, não vai não caminhar, não vai não caminhar, não vai não caminhar, não vai sim, mas se desacolou. As old as me